Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias E de vós, o amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias E de vós, o amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma Em vós confio que eu não seja envergonhado Não se envergonha quem em vós põe a esperança Mas sim quem nega por um nada a sua fé Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias E de vós, o amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias E de vós, o amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias Não recordeis os meus pecados Quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondades sem limites, ó Senhor Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias E de vós, o amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige-nos, humildes, na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Lembrai-nos, Senhor, de vossas misericórdias E de vosso amor, pois são eternos Nunca dominem sobre nós os inimigos Libertai-nos, ó Deus de Israel Libertai-nos de todas as angústias